Pensando em fazer algo diferente para a família saborear, então confere a receita preparada por uma agricultora da região nordeste do estado. Pertinho da cidade, a propriedade da família Mesomo, no município de Paraí, produz em torno de 700 litros de leite por dia, que são entregues para uma cooperativa local. As pastagens e o cultivo de grãos para venda e produção de alimento para os animais ocupam áreas que somam 13 hectares. A família também cultiva alimentos para o consumo próprio e comercializa hortaliças, que os consumidores buscam na propriedade. Tanto na horta como nas demais atividades agropecuárias, toda a água utilizada é proveniente de uma fonte preservada há décadas pela família, que também realiza um manejo de dejetos diferenciado. Dentro de toda essa caminhada da matéria, essa propriedade sempre se destacou. Então eles vêm acompanhando todas as tecnologias, da evolução das tecnologias. Se nós saímos lá do sistema tradicional do passado, onde se trabalhava a terra com a lavração, sem pensar muito em conservação do solo, eles vieram evoluindo. Então nessa evolução, correção do solo, plantio direto, sempre a questão da preocupação de ter uma rotação de culturas. E a base da propriedade aqui está em cima da atividade de bovinos de leite. Uma atividade que exige sim um grande planejamento. A Gislane tem um trabalho intenso aqui na propriedade, principalmente com as vacas. Como é que é a tua rotina? Eu acordo às 5 horas da manhã, tomo café e vou para ali dar a ordenha. Ajudo o marido na limpeza e na alimentação dos animais. E depois eu venho para a cozinha ou para a horta, onde eu também faço meus trabalhos. E o que você gosta de fazer quando você tem um tempinho sobrando? Olha, na verdade, em primeiro lugar, eu gosto muito de culinária. No ramo da panificação, é onde eu mais adoro dentro da culinária. E outra coisa que eu gosto é bater fotos, fotografar. E você está sempre procurando receitas novas para fazer para a família? Sim, eu sempre procuro inovar. E para deixar todo mundo com água na boca, a gente vai mostrar alguns pratos que a Gislane prepara e posta nas redes sociais. Qual dessas receitas você vai ensinar hoje? Hoje eu vou fazer um kachapuri, que é um pão da Georgia. O recheio é quase unicamente queijo. E esse prato já foi aprovado pela família? Com certeza! Para fazer este pão, você vai precisar de... E como é o preparo? Pega uma tigela, ponha um quilo de farinha. Coloque os 640 ml de água gelada. Misture bem. Vai incorporando toda a farinha na massa. Ainda dentro da tigela. Uma leve enfarinhada na bancada. Transfira a massa para a bancada. E comece a sovar. Quando a massa estiver bem sovada, abra ela um pouquinho. E comece adicionando os 10 gramas de fermento. Sovando por 3 minutos. Até o fermento se incorporar totalmente na massa. Abre a massa novamente. E adicione os 10 gramas de açúcar mascavo. Sove novamente por 3 minutos. Até incorporar todo o açúcar na massa. Abra a massa novamente. E adicione o sal. Que são 25 gramas. Ao incorporar o sal, vai se perceber uma mudança na massa. Onde que ela vai ficar um pouco mais grudenta. Isso é normal. Pois ela é uma massa um pouco pesada. Ela não é uma massa tão fofa. E amasse por mais 3 minutos. Feito isso. Põe a massa em uma tigela. Deixe descansar por 40 minutos. Ou até dobrar de tamanho. Cubra com plástico firme. Para não entrar ar. Passado o tempo de descanso. Transfira a massa para a bancada. Fazendo isso com a massa. Puxando de dentro para fora. Para retirar o ar. Agora, divida a massa em 8 ou 9 porção. Na proporção de 200 gramas cada. Faça bolinhas e coloque na forma. Passe óleo no filme plástico. Cubra a massa. E leve para a geladeira por 12 horas. Passado esse tempo, tira a massa da geladeira. Espera uma hora para manusear. Isso? Isso mesmo. Retirando o plástico filme. Pegue delicadamente a massa. Uma pequena. Enfarinhada na bancada. Ai, acho. Abra. Assim. Com as mãos mesmo. Dá uma leve ajeitadinha. Agora, vamos para o o recheio. Aqui, tem queijo de mussarela. E aqui, queijo colonial. Misture os dois. Faça um rolinho com aproximadamente 200 gramas de queijo. Coloque no centro da massa. E una as pontas. Feche bem as bordas. E dobre delicadamente. Deixando a emenda para baixo. Ajeite em forma de barquinho. E faça um pequeno corte. Afastando a massa. E agora, a massa já vai para o forno. Não. Eu vou levar aqui para uma espinha. Direto na boca do fogão. E eu vou dar uma tostadinha no fundo dela. Por que isso é necessário? Para manter o formato da massa. Leve ao forno na temperatura máxima até dourar. Retire do forno. E tempere a gosto. Pode ser com um bacon. Um orégano. Coloque uma gema de ovo. Tempere com sal. Temperos a gosto. Feito isso. Retorne novamente ao forno por uns 30 segundos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto